Luana Piovani relembrou os tempos em que namorou o dado do Labela e acusou o ex de, além de ter batido nela, ter também agredido a mãe, a atriz Pepita Rodrigues. Tá um rolo, essa história. O cara que bate na mãe, Fabiola. Ó, a Luana a gente vê que cada vez mais ela tá soltando a metralhadora dela, né? Ela criticou alguns famosos, como o Cauã, Raymond, Bruno Gagliasso e o José Loreto, por terem traído as mulheres. Só que aí ela deu um tiro no pé, porque os fãs não perdoaram, lembraram que ela também pulou a cerca quando namorava o Rodrigo Santoro. E ela disse esses dias que ela gostou de ter traído. É, então. Olha aí. Gente, acho que ela perde a oportunidade com a Queta. Também acho. Ó, aí é o seguinte, sobre a Pepita Rodrigues, a ex-sogra dela. Você fica falando isso aí, uma hora a Luana vai usar as redes sociais pra te atacar. Ah, não me incomodo, porque o que eu tô falando... Ela já te atacou, você sabe. Eu não tô falando nada demais, assim. Não, isso é verdade. Tô contando o que ela falou aí. E outra, né, você pode ver que tudo que a Luana fala, boa parte das coisas que ela... Ó, outro dia eu defendi a Luana aqui. Sério? Quando ela tá certa, eu defendo. Mas boa parte das coisas que ela fala, o pessoal desce a lenha nela, né? Ó, ela relembrou também quando ela foi agredida pelo ex-namorado, que é o ator da Dolabella, que hoje tá com a Vanessa Camargo, e disse que o dado bateu também na própria mãe. Que coisa, gente. Na própria mãe, a Pepita. Que fio. A gente vai mostrar a Luana falando, é uma acusação grave. É gravíssimo, meu Deus. E depois vocês vão ver o que a Pepita Rodrigues, mãe do Dado, a Dolabella, respondeu. Olha a Luana. Será que ela concordou? Eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, dona Pepita. Oi, dona Pepita, tudo bem? Não sei se a senhora se lembra que a senhora me ligou, eu tava em São Paulo com a minha mãe, a senhora chorava e dizia, ele me empurrou, ele deu um tapa nas minhas costas e me empurrou longe. Me ajuda, ele me empurrou. E eu falei, mas pelo amor de Deus, eu tô em São Paulo. Cadê seu filho mais velho? Ah, eu falei, liga pro teu filho mais velho, pede ajuda. Ela chorava, dizia que ele tinha dado um tapa nas costas delas e empurrado. Eita, que tremenda isso. Bom, é o seguinte, hein? Rapaz. Agora a Pepita Rodrigues, a ex-sogra da Luana, mãe do Dado, a Dolabella, tá desmentindo a Luana e ainda ameaça processar, ameaçando processar a Luana. Mas revelar treta de família é feio, né? Então, mas tem que ver se é verdade. Ela, entendeu? A mãe tá dizendo que é mentira. Logo que a Pepita fala, a Pepita deu uma entrevista, ela falou até pra revista Quem. Ela disse o seguinte, é um absurdo o que essa pessoa, a Luana Piovani, está fazendo. Essa mulher deve ser uma pessoa mal amada e infeliz. Ela só fala mal de todo mundo e não é só com o meu filho. Por que inventar essa mentira que meu filho me bateu? Meu filho jamais levantaria a mão pra mim. Ele é uma pessoa linda que todo mundo adora, além de bom pai. Então, a mãe do Dado tá desmentida a Luana Piovani, hein? Mas por que a Luana ia inventar uma coisa dessa também? Me explica. Então, Lombardi... É uma situação meio delicada. Eu acho bem complicado isso aí. Agora, pra você falar uma coisa, tem que ter prova, né? Ele bateu na Luana. É um processo, bateu na empregada da Luana. É verdade. É um processo lá que demorou pra pagar. Teve mesmo, isso aí. Mas ela vai entrar, ela tá tendo um facto, uma situação delicada. E quando a Pepita chama a Luana de mal amada, isso aí é uma ofensa. Ela foi pra ofender, ela tá realmente com raiva. Ela deve ser uma pessoa... Mal amada. A mal amada infeliz, que só fala mal de todo mundo e não é só com o meu filho. Ela bateu com categoria, né? Porque chamar a mulher de mal amada, ela acaba se ofendendo também, né? Então... Acho que não tem xingamento pior, tem. Se tem, são poucos. É verdade. Tem mulher que não gosta. Imagina. Quando a mulher realmente é, ela vai ficar ofendida. Agora, se ela não é, ela nem liga. Uma vez a Suzana Vieira me chamou de mal amada. A Suzana Vieira falou isso. Ela falou isso pra um famoso, um cara muito famoso, que é meu amigo. Amigo assim, né? Um conhecido meu. Ele acabou me contando que... E ela falou que você... Ah, a Luana veio falar que você é mal amada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, deixa ela falar. A Luana não, a Suzana Vieira. Falei, deixa ela falar. Deixa ela falar, porque ela quiser, tá tudo certo. E aí? Você não retrucou? Não, não. É só você olhar ela, como que acontece com a vida dela, que não precisa nem falar. O que que acontece? Não, deixa quieto. Fala, tadinha dela. Tadinha dela. Não, porque às vezes ela foi... Ela chegou a ser enganada por alguns caras, né? Foi, foi, foi. Eu gosto da Suzana. Ela acha que eu não gosto dela. A Suzana namorou, acho que o último namorou dela foi o Mágico. Assumido, acho que não, teve mais depois. Por que Mágico? Mágico, 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 Mágico? Era Mágico, é. E aí, se ela soubesse quem foi que me contou, cara muito famoso, muito famoso. Que ela acha que é amigo dela, mas na verdade é seu amigo. Mas na verdade, ele me conhece de longa data e me contou. Ó, bom, eu conheço a Fabiola e eu vou te defender, você não é mal amada. Muito pelo contrário, aqui na Record, todo mundo te adora. Obrigada. Ok?